Eu sou Henrique Araújo. Eu sou João Ferreira e esta é a Booth Room. Eu começo às mais novas. Eu começo? Número 1. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Easy one. Número 5. Qual é o valor do Henrique's reportado release clause? 45 milhões. Repórter de 100 milhões de euros. Sim? É certo? É certo? É certo. Mas tu. Vamos ter que juntar mais as copas. Para ver se acertas. Número 2. Você vai jogar para José Mourinho ou Pep Guardiola? Talvez. Talvez, para mim, José Mourinho. É certo. Tens aí mais. Tenho aqui duas dentro do copo. Olha, tu é que tens isso muito esperado. Não tem nada! Se você não fosse um futebol, qual seria a sua carreira? Algo sobre a economia. Obrigado. É difícil. Número 4. Quanto faz Jack Barrera, em seguida de Wikipédia? O peso? Ok. Um peso, não é? 79 kg. 79 kg. Spot on. O que é 20? Sou eu? Não, estou. Você acertou sem dois? É verdade? Você acertou? No Wiki, sim. Mas eu sou 81 kg. Ok, mas é certo. Espera aí, espera aí. Está cheia de bolos. Vou pegar mais uma. Oh! Beleza. Número 3. Quem tem o melhor kit de casa? Portugal, Benfica ou Watford? Home kit? Watford, eu acho. Porque é diferente, a cor, sabe? A cor, não é? A cor, não é? Sim, sim. Exatamente. Olha. Vai fazer isso? Vou deixar normal. Estás a deixar? Ok, juntar. Não, não. Mais difícil para ti, mano. Estás a jogar com 3 médios. Número 2. Quanto a Chelsea pagou Benfica para Enzo Fernandes? 121 milhões de euros. Correto. Você acha que Enzo vai provar a viver com esse vídeo? Será que ele vai ser sucesso? Sim, acho que é. Ele é um ótimo jogador. Vamos ver. Eu acho que sim. Número 6. Qual a liga que já escutou mais gols? A primeira liga ou a campeonata? Primeira liga. Não sei se ele ganhou algum gol na primeira liga. É ruim. Não sei se ele ganhou algum gol na primeira liga. Isso é ruim. Não sei. Não sei se ele ganhou. 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 Número 1. Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Video de novo ou, Tchau! Nele. Ah! Messi. Ai? Eu amo rebote, mas Messi é diferente. Número 3. Número 3, a sua última pergunta é, quem tem o mais legal do away kit? Portugal, Benfica ou qual for? Eu diria Portugal, eu gosto do português, os filhos brancos. Eu gosto muito do português, eu gosto muito do português. Eu gosto do português, eu gosto do português, mas eu gosto muito do português. Então eu gosto do português? Eu gosto do português hoje, mas isso não é usual, mas às vezes nós precisamos dar-lhe uma felicidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.